O rio Meia Ponte entrou em nível crítico no final da semana passada. Já são 120 dias sem chuva. A vazão de água no rio que abastece a capital e a região metropolitana está numa média de 4.900 litros. O ideal seria 12 mil litros. Porém, o nível crítico ainda é o 1. No quadro mais grave, pode chegar ao nível 4, que é quando a vazão fica igual ou menor que 2 mil litros. Precisamos continuar com o uso com medida da água. Todos os setores precisam, ainda está com aquela força de economizar, tanto o pessoal de casa, quanto a indústria, quanto o setor produtivo. Todos aí, no intuito de gastar menos, a gente mantém mais água do Meia Ponte. O Corpo de Bombeiros nos acompanhou até a barragem de captação de água do Meia Ponte. Vamos navegar pelo rio e mostrar a situação atual. No fim de semana, muita gente frequenta a região. A gente chegando aqui próximo ao local da captação de água no Meia Ponte, não dá para deixar de observar uma coisa. O pessoal vem no fim de semana, usa aqui como se fosse um local de recriação. E aí, assa carne, toma cerveja, faz aquilo tudo. Só que as pessoas não têm a consciência, olha só, a quantidade de lixo que fica, hoje é segunda-feira, depois do fim de semana. Aqui está até dentro do saquinho, mas o pessoal não tem a decência nem de levar o saquinho embora. Deixa tudo isso aqui. Aqui é bem o local da captação, vou mostrar para vocês. Olha só, a gente está vendo a vazão de água, que nesse momento é uma vazão, inclusive, já entrando aí numa zona perigosa. Mas não dá para deixar de perceber o tanto que o povo é porco. Olha só, o pessoal usa aquilo ali como cachoeira, para tomar banho e tudo. E olha só, até lá mesmo ficaram latas de cerveja. Vamos para a água. A gente está começando agora a navegar aqui pelo rio Meia Ponte. A gente está sendo acompanhado aqui por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Onde a gente vai agora, tenente? Bom, nesse momento a gente vai bem na barragem do rio Meia Ponte, onde é captado a água para a região metropolitana. Nesse ano aqui, de olho, está melhor que no ano passado? No ano passado, a corporação, o Corpo de Bombeiros, fez uma parceria muito interessante com a CEMAD. E em relação ao ano passado, a gente observa que esse ano, aparentemente, o rio está mais preservado, aparentemente um volume maior de água. Porém, acredito eu que a gente não pode descartar aquela situação de risco, de racionamento de água, que seria um órgão competente. Tenente, onde a gente está chegando agora aqui? Aqui é o ponto exato da barragem. Do nosso lado esquerdo aqui, ocorre a captação da água, ocorre um processo de sucção de água pela Saneágua, e ali é distribuído para a região metropolitana. Então, nesse ponto aqui, nós temos uma área de segurança, a gente não pode passar desse ponto, devido ao risco ali das comportas. Então, aqui é a área de captação, a gente tem a barragem ali, e agora a gente vai fazer a volta, inclusive, pelo nível da água aqui. Dá para acompanhar que é um tempo, a gente está aí há 120 dias sem chuvas, mas ainda não é uma situação tão preocupante, né? Como a gente pode ver aqui. É, eu acredito que com esse período, de aproximadamente 120 dias, a gente não deixa de ter aquela preocupação e despertar a conscientização da sociedade em relação ao racionamento, uso moderado da água em nossas residências. Tenente, observando aqui as margens, o que a gente pode observar? A gente pode observar que essa, do nosso lado direito aqui, já não está presente aquela mata ciliar, né? Ela está praticamente extinta, e a gente observa em relação ao ano passado. Ocorre um estreitamento das margens da região alagada aqui, da captação de água. Acredito, né? Deve ser consequência das águas da chuva, né? Que vai fazendo o famoso assoreamento. É muito importante essa parceria entre os diversos órgãos do poder público para cuidar disso aqui, né? Sim, o ano passado, a CEMAD, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, fez um trabalho bastante interessante com os produtores de hortaliças, fazendo as ribeirinhas aqui, para que ocorresse uma maior preservação, uma autocrítica daqueles proprietários em relação ao uso da água do rio Meia Ponte. Talvez até mesmo com esse período de seca tão grande, essa situação melhor nesse ano que no ano passado é um reflexo disso, né? Com certeza. O ano passado, a secretaria despertou realmente nos produtores, na vizinhança, nos ribeirinhos aqui do Meia Ponte, essa conscientização em preservar o meio ambiente. A gente navegando pelo Meia Ponte, consegue observar mais um local aqui com a sujeira que o pessoal deixa para trás. Eu acho, né, Tenente, que assim, é um lugar desse aqui dentro da cidade, não tem nada não, a pessoa, o pessoal vir usar, né, com responsabilidade, ficar debaixo de uma sombra boa dessa aqui, mas o que não dá para a gente aceitar é essa porqueira aí, ó, que as pessoas deixam. Porque aqui quando subir a vazão da água aqui, época de chuva, isso aqui tudo vai cair dentro do rio, ó. Existe a previsão de chuva para esta semana em Goiânia, mas chuvas para encher o rio ainda devem levar um tempo. A previsão de chuva mesmo que vai dar alguma interferência no Meia Ponte é só a partir de outubro, né, na segunda quinzena de outubro, então temos um período aí longo que o Meia Ponte pode descer ainda mais. Então precisamos, sim, continuar economizando para passarmos aí esse período de seca sem maiores transtornos.